Olá, criançada que gosta do McLanche Feliz e olá pessoal que acompanha o meu canal. Hoje eu vou trazer para a minha sessão direto do Túnel do Tempo mais uma coleção do Scooby-Doo. O McDonald's distribuiu essa coleção em 2014, portanto dois anos atrás. A maioria de vocês devem se lembrar dessa coleção. Bom, normalmente eu começo um review tirando, quem acompanha o meu canal sabe que eu tiro do plástico assim, tiro da caixa, vou tirando assim do plástico, vou fazendo assim. Dessa vez eu não vou fazer assim, porque uma é que eu tenho dois, um dentro do plástico e outro fora, e outra que nessa época o McDonald's relaxou na caixinha, né? Na caixinha não tem o guia de coleção, né? Você pode ver que não tem. Então o que eu decidi fazer? Decidi já mostrar a coleção de cara assim no vídeo. O guia tá aqui, o guia de coleção já tá aqui, ó. Então essa coleção era ao todo um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, eram oito. Nessa coleção aqui só tá faltando o copo que eu perdi, eu não sei onde vai parar, quando eu achar eu trago aqui pra vocês, né? Então, vamos começar a conhecer essa coleção aqui de 2014? Vamos começar aqui por esse aqui, ó. Esse aqui, ó. O Scooby aqui num baú, né? Aparentemente o baú tá cheio de moeda, né? Um tesouro, baú de tesouro, né? Cheio de tesouro. No entanto, você pode fazer uma pegadinha com o seu amigo, né? Você mostra o tesouro, aí depois que você abre, ó. Como se tivesse um dedo cortado lá dentro, né? Então, olha, olha, você mostra o baú cheio de tesouro, aí depois você aperta esse botão e abre e mostra um dedo aqui, né? Certo? Então, esse foi o primeiro brinde. Depois nós temos, vamos pegar por ordem aqui, essa mão aqui que parece a mão de uma múmia, né? Com... ali dentro tem a foto da turma, né, ó. E aquele Scooby-Doo, né? Aí, ó, tá escrito Scooby-Doo. É... 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 essa mão aqui é quase uma pegadinha como aquela ali também, né? Ela simula a mão de uma múmia como se ela estivesse tentando se erguer daqui. Você pode colocar isso numa mesa. Assim, ó. Eu trouxe uma mesa aqui, ó. Pra você colocar ela assim, ó, na mesa. É, ó. E ela dá a ilusão de que tem uma múmia pegando na mesa pra tentar subir, né, ó. Mas, na verdade... A gente sabe que só tem... A metade da mão dela, né? Então, essa... esse brinquedo aqui... Ele faz só isso. É pra dar... é... fazer uma pegadinha com o seu amiguinho aí, né? Esses dois aqui é pegadinha. Vamos por ordem aqui mostrar essa mão aqui que parece ser a mão de um lobisomem, né? Ó. O que que ele faz, essa mão aqui, ó? Ele é simples. Tem esse botão aqui, ó. Você aperta ele, ele... Ó. Faz um movimento como se estivesse pegando alguma coisa, né? Ó, dá até pra você pegar o próprio Scooby-Doo aqui, ó. É. Ele faz esse movimento de abre e fechar, né? Bom. É... Vamos mostrar o... em sequência o livro, aqui, ó. O livro do Scooby-Doo, né? Ele é um livro simples, normalmente. Tem a foto do Scooby... da Van e a turma, né? Aí, quando você abre aqui... Ó, o que acontece? Levanta o... O gêmeos malvado, né? Parece que... Ele levanta automaticamente, né? Mas, na verdade, ele tem uma mola, né? Quando você abre o livro, você aperta aqui, né? Ó. E ele levanta. Aí, ó. Tipo, como se fosse pra assustar alguém, né? E na capa do livro tem o... Tem umas... É... Tem umas imagens do Scooby-Doo como se fosse uma história em quadrinhos, aqui, ó. Certo? Parte de uma história, né? Vamos deixar o livro aqui aberto, assim, né? O outro... Vamos deixar o... Esses brinquedos aqui de lado. Que o próximo que eu vou mostrar é esse aqui, ó. É um olho, né? Aparentemente... Parece uma gosma, né? Ele é a fricção, tá? Você dá uma fricção nele. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aí, ó. Ele é um olho movido a fricção, né? E conforme ele anda, ó. Ele mexe o olho. Olha só que legal, né? Conforme você dá uma fricção nele, ó. Ele... Ele vai mexer no olho, ó. Olha só que legal. Né? Vamos ver se dá pra mostrar aqui. Deu pra ver aí, né? Que legal. Eu derrubei tudo aqui, né? Bom, esse é o olho, então, né? Parece uma gosma aqui. Ficou faltando o que eu mostrar aqui nessa coleção aqui. A... A Mystery Machine, né? Vamos começar com a Mystery Machine. Aqui, ó. A Mystery Machine, ela é aquele projetor, né? A Mystery Machine... Você acende aqui, ó. Né? Ele acende uma luz. E aí, você projeta. Quer ver, ó? Esse aqui não tá funcionando porque a bateria... Não, não é que a bateria acabou. Eu que não liguei, ó. Tá vendo a luz aqui, ó? Vamos ver se eu consigo mostrar. Eu fui apagar a luz, né, pessoal? Ó lá. Conforme você vai girando aqui, ó. Vai mudando as figuras lá. Tá vendo o morcego, ó? Dois olhos, né? Parece uma... É... O que é isso aqui, ó? Parece um fantasma e uma... Eu esqueci o nome disso lá. Aqui o castelo, né? Aqui um castiçal, né? Com três velas. Morcego de novo. Bom, deu pra ver, né? Vamos desligar aqui. Mostrei a van. Ficou faltando, então, o Scooby-Doo, né? Nessa coleção. O que o Scooby-Doo fazia? Você precisava ligar aqui. Tinha uma chave aqui, né? Aí você mexeu o rabo e uma voz, assim, assombrosa, que saiu aqui pelo alto-falante, né? Saiu uma voz aqui pelo alto-falante, uma voz assombrosa. E por isso que ele tá com essa cara aqui de assustado, né? Porém, como faz dois anos atrás, é de 2014 essa coleção, né? A bateria acabou. Tão como de costume, né? Eu vou ensinar vocês a trocar a bateria desse Scooby-Doo aqui, ó. Eu acho que é um dos mais complicados que eu já troquei, viu? Até hoje. Mas eu acredito que tem mais complicado. Porque o McDonald's complica tudo, né? Pra a criançada não mexer. Então, vamos trocar a bateria desse Scooby-Doo, ó. Criançada curiosa. Ó o Scooby-Doo por dentro. Olha aí, ó. Bom, onde tá a bateria desse Scooby-Doo, ó? Tá aqui, ó. Aqui, né? Então, a gente tem que remover essa bateria aqui, ó. Vamos remover essa bateria. Assim, né? Ó. Você viu como que é o mais complicado, ó? Ele tá bem aqui, ó. Tá bem aqui a bateria. Aqui o alto-falante, né? O circuito que produz as vozes. E o rabo aqui, né? Então, tá. Ele usa duas baterias aqui, que eu vou pegar aqui, ó. As baterias velhas aqui, ó. LR41, né? Todo mundo já sabe. Vamos tirar duas aqui, né? Vamos tirar duas aqui. Duas baterias novas. E vamos colocar aqui, ó. Como é que troca a bateria desse Scooby-Doo? Primeiro, você tem que colocar aqui, ó. E depois testar. Vamos testar aqui. Bom, pessoal, voltando. Eu precisei dar uma pausa, porque eu acho que eu coloquei, não prestei atenção e coloquei a bateria errada, né? Tem que prestar sempre atenção no positivo e negativo, né? Então, tá. Antes de fechar o Scooby-Doo, vamos fazer um teste com ele aberto aqui, né? O rabo, ele... Quando você mexe no rabo, ele encosta aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aqui que o rabo mexe. Bom, então tá funcionando, né? Eu vou... Eu vou... Ó. Vamos fazer mais um teste, né? Pra não demorar muito o vídeo, eu vou dar uma pausa e quando eu estiver quase conseguindo fechar, porque dá muito trabalho isso aqui, né? A bateria vai bem aqui no meio, ó. Quer ver, ó? E é super complicado de você colocar isso aqui, sem fazer um... Derrubar tudo aqui, né? Ó. E você ainda precisa encaixar o rabo aqui, né? Aqui, ó. Ó. Sem deixar as baterias cair, ó. Se eu ver que vai demorar muito aqui, ó. Eu vou dar um pause pra... E volto depois, tá? Não sei se tá dando pra ver, ó. Vamos ver. Espero que eu consiga aqui, ó. Trocar a bateria aqui. Sem dar um pause. Bom, eu acho que eu consegui aqui, hein? Vamos fechar e ver se funciona. Aí, ó. Vamos ver se tá ligado. Aí, ó. Bom, agora, então... Ó. Vou só desligar pra... Agora, vamos fechar, então. E... Fazer um último teste. Bom, tá aí, ó. O Scooby-Doo com a bateria trocada. Novinha. Vamos ligar a chave. Você mexe no rabo dele. E ele... Ele solta essa risada aí, vamos dizer, horripilante, né? E é por isso que ele tá com essa cara aí de assustado aí. Esse jeito assustadão, né? Bom, então tá. Ensinei vocês a trocar a bateria do Scooby no review. E a van também utiliza uma bateria, né? Mas a van... Eu vou só abrir só pra vocês verem aqui, ó. Que ela é toda lacrada, tá? E a bateria dela... Ela é uma bateria selada também. Então, só por curiosidade... O McDonald's costuma fazer isso aqui, ó. Aqui um compartimento da bateria, né? A bateria, ela tá aqui dentro, ó. Ela tá selada, ó. Ou seja, pra você tirar... E trocar a bateria aqui, ó. Você vai ter que quebrar aqui, ó. Esse negócio não sai. Ele tá colado, ó. Então, você corre o risco de quebrar. Então, por isso que eu não vou trocar aqui na frente das cartas. Câmeras, tá? Da câmera. Eu vou... Só mostrei pra você como é que é. Ela é selada e não dá pra trocar. Futuramente, eu vou ensinar a vocês como que troca, tá? Bom, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse review. Continue acompanhando o meu canal, que já já eu trago mais novidade. Até mais e tchau, tchau.